Olá amigos criadores que acompanham a Pro Rural, eu sou o professor Clédson. A pergunta é o seguinte, o que dá mais dinheiro? A agricultura ou a pecuária? Fica até o final do nosso vídeo, que nós vamos estar falando para vocês qual que é o investimento para plantar um hectare de mandioca, para plantar um hectare de soja, para plantar um hectare de milho, um hectare de cana e um hectare de pasto. Qual será que é o nosso investimento que nós fazemos no nosso pasto? Para quem não conhece, está aí a lavoura de mandioca, olha aí que lavoura bem cuidada, bem adubada, sem mato no meio, sem ervas daninhas, é assim que trabalha a agricultura hoje moderna. Olha aí, estou do lado da lavoura de mandioca, toda no limpo, herbicida, e aqui do lado vocês já estão vendo pasto pagado. Olha aí pasto para bovino de corte, vocês estão vendo aqui, capinho midícula, gramão, que é a grama Mato Grosso, e olha a quantidade de ervas daninhas, e você já olha que é um pasto grande, estamos do lado aqui de uma fazenda, e não faz divisão de pasto. Como comparar a agricultura com a pecuária? Mas é isso daí, nós vamos mostrar para vocês com as outras culturas também. Você que nos acompanha, se está gostando dos nossos vídeos, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Lembrando, nós temos vídeos sobre pasto rotacionado para bovinos de corte, pasto rotacionado para bovinos de leite. E agora, que cultura será essa daí que eu estou mostrando para vocês? Essa é a plantação de amendoim. Nós estamos aqui na região de Tupã, onde é uma cultura predominante, usada a alta tecnologia. Investimento por hectare. Como eu falei para vocês, na mandioca o investimento é R$ 5.500,00 por hectare. Já no amendoim, pessoal, o investimento é aproximadamente R$ 12.000,00 por hectare. Já vou fazendo a pergunta para você pensar. Quanto você investe no hectare no seu pasto? Escreva aí no nosso comentário quanto você investe no seu pasto. Se você também é agricultor, comente aí para que a gente faça vídeos que sejam bem proveitosos para você. Olhem aí. Nós estamos aqui na mesma propriedade. Aqui uma propriedade foi arrendada, na verdade, parte para amendoim. E do lado nós estamos vendo aqui um pasto. Vocês vejam ervas daninhas. Se percebam que o pasto é longo, comprido, uma fazenda de grande porte. E sem dúvida alguma, investimento no pasto é bem menor ou quase nada. Que muita gente aqui na região, eles arrendam a propriedade para os plantadores de amendoim e aí entrega formado o pasto. Aí tem produtor que faz isso. A cada quatro anos ele arrenda 25% da área. Então, quer dizer que ele não reforma pasto. Ele não faz investimento nenhum. E a nossa pecuária extrativista, que nós temos a média aí de uma ao ar por hectare, que é a média brasileira. Nós temos que mudar esse cenário. Nós temos que ser um produtor de pasto. Pessoal, olha aí. Ervas daninhas, capim baixo, desejo guanchuma, pasto rapado. Essa é a realidade da pecuária. E olha aqui o tamanho desse pasto. Vocês estão vendo que não tem divisão de pasto. Por isso que acaba tendo que reformar a cada quatro anos, cinco anos no máximo. Tem que reformar porque é degrada. Você tem pisoteio, você tem compactação do solo. Um pasto rapado desse também tem a compactação por chuva. E lembrando vocês que a ProRural também faz consultoria na área de pastejo rotacionado, adubado. E também fazemos aí projetos para divisão de pasto. Aí amigos, aqui é o plantio de soja. Você sabe qual que é o investimento para plantar um hectare de soja? O investimento é médio de quatro mil reais por hectare. Eu estou abaixado, mas olha o tamanho dessa soja. É soja aí com aproximadamente para 65 a 70 sacos por hectare. Então vocês vejam que a tecnologia do agronegócio, da agricultura, o investimento é alto. Por isso que dá retorno financeiro. Tudo bem que o preço da soja é indexado em dólar e o Brasil está exportando muito. Faz com que o preço da soja aumente. Mas não tenha dúvida que a soja existe um investimento para ter alta produtividade e rentabilidade por hectare. Por isso que dá certo. Vamos pensar. Momento de reflexão. Vamos investir no nosso pasto. Em breve, a ProRural estará lançando um curso sobre pasteio rotacionado para bovinas de corte. Então eu vou mostrar para vocês. Está dando aqui aproximadamente 1,20m essa soja de altura. Então vocês vejam que realmente tem cuidado. Olha aí que coisa linda. Investiu em tecnologia, vai colher resultado. Amigo criador, olha o que acontece quando a pecuária não é bem produzida, não é bem adubada. Isso aqui era uma fazenda grande de bovino de corte e hoje virou uma fazenda de cana. Foi arrendado tudo para cana. Amigo criador, você está vendo como nós perdemos espaço para agricultura. Você sabia qual que é o investimento para plantar uma cana, adubo, calcário, muda e etc. Preparo de solo, 8 mil reais por hectare. E nós não investimos isso na pecuária. Por isso, aquela lotação de 1 uá por hectare, aquele pasto que eu mostrei para você anteriormente. Nós temos que ter um pouco de investimento para chegar em 2 uá, 3 uá, quem sabe até 5 uá por hectare. Nós temos vídeo no canal com a média de 16 uá por hectare em pastagem adubada e irrigada. Veja você que a tecnologia existe, basta você querer. Será que essa cana está bem cuidada? Não tem ervas daninhas. Olha a cana aí de primeiro ano. É cana, pessoal, média. No mínimo essa cana aqui, 100 a 120 toneladas por hectare. Está acima da média. É de uma cana muito bem cuidada e é onde era boi virou cana. Para quem não conhece, isso daqui é meiose. Meiose significa o quê? Você planta uma linha de cana ou duas e no meio você planta um amendoim, uma soja, geralmente que são leguminosas, para ter uma rotação de cultura. O que é rotação de cultura? Quando você planta gramínea e depois você intercala com leguminosa. Sabendo que a leguminosa deixa aproximadamente 300, 250 quilos de nitrogênio por hectare. Como que funciona a meiose? Aí você corta essa cana e lá do outro lado, como vocês estão vendo, e vai plantando suco. Então você planta um ano anterior para ter muda próximo aonde você vai plantar o seu canavial. Isso aqui é muito usado no estado de São Paulo, como no Brasil todo, para formar o canavial. Olha aqui, uma vista que então no caso é amendoim. Deu aqui um pouquinho de erosão. O que acontece, né pessoal? Choveu muito aqui esses dias, olha. E aí a curva se rompeu. Mas vocês estão vendo então que está ali a outra linha de cana. Para servir para plantar no próximo ano. E lembrando que sempre cana, fica aí essa dica da pró-rural. Cana, é bom você plantar cana de primeiro ano, porque é uma cana nova, que não tem doença, né? Assim, menos doença possível para você formar o seu canavial ou sua capineira, qualquer que seja ela. E se vocês estão gostando dos nossos vídeos, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Isso aqui é a cena comum no estado de São Paulo. Você está vendo uma cana aí que vai produzindo um mino. Vai produzir 100 toneladas por hectare aproximadamente, que é a média do estado de São Paulo. E olha ali, tem uma rodovia que nos separa aqui, olha. Do outro lado você vê um pasto degradado, com erva daninha, bastante gramão. Então, pessoal, jamais nós podemos comparar uma cana que se gasta por hectare 8 mil reais e uma pastagem degradada que tem a lotação de uma ou a por hectare. Por isso que você está vendo lá do outro lado tem mais cana. A pecuária é perdendo espaço para a agricultura. Se você precisa de um rotacionado, fazer um planejamento da sua propriedade da parte animal, procure a pró-rural. E olha aqui, aqui nós estamos mostrando para vocês o que? Uma roça de milho. E aí nós estamos então comparando, lembrando vocês, a agricultura que é a pecuária. Quanto fica, qual o valor que fica para você formar, para você plantar uma hectare, que são 10 mil metros quadrados de milho. Custo na nossa região aqui é aproximadamente 3.500 reais por hectare. Olha, como vocês podem ver, uma roça de milho bem cuidada. Foi passada o herbicida e também foi feita a adubação de cobertura. Você vê que tem folha verde de cima e embaixo. Isso daqui é milho aproximadamente, você vê vários pés com duas espigas. É milho aí para 20, 25 toneladas por hectare para fazer uma silagem. Aproximadamente aí 90, 100 sacos por hectare de grãos. Só explicando para vocês, quando você vê milho, se tiver muita folha embaixo seca ou amarela, o que nós chamamos de requeima, aqui você pode ver que tem folha verde de baixo. Quando tem muita requeima é sinal que está mandando nutrientes das folhas de baixo para as folhas de cima. Aí a lavoura de milho vai ficando amarelada. Isso nós não queremos. Então aqui com certeza que foi feita a adubação nitrogenada. Geralmente usa ureia, sulfato de amônio, nitrato. E lembrando que geralmente faz aí hoje, com alta tecnologia, duas aplicações de adubo nitrogenado. Para ter um resultado positivo. Essa propriedade, começamos a dar consultoria para ela. Vocês vejam que já tem um pasto de melhor qualidade, já é um pânico. Ainda não está no manejo intensivo, mas ela saiu de 1 ao A por hectare, 1,5 aproximadamente. Estamos trabalhando com 4 A por hectare. Vocês vejam que está sendo adubada. Posso sair os animais aqui, só vamos dividir mais piquetes. Então é possível. Se o seu sonho é aumentar a sua lotação, não deixe de acompanhar a ProRural. Em breve estaremos com um curso de pastejo rotacionado para bovino de corte. A média brasileira hoje é 3, 4 arroba por hectare produzida ano. Então é uma média muito baixa. Nós temos que pensar em dobrar isso, ou triplicar. Investimos em tecnologia, aumentamos a lotação. E você tendo um pasto de qualidade, de repente fazendo um sistema semi-intensivo ou intensivo, você aumenta a produtividade e rentabilidade do seu negócio. Lembrando, você tem que ser um produtor de pasto. Então essa propriedade aqui, nós estamos numa fase, dando uma suplementação, sal mineral proteinado, de alto consumo, preparando para confinar na seca. Aqui nós estamos com a média, nesse sistema semi-intensivo, suplementando, nós estamos com a média de 7 Ua por hectare. Para isso, temos que investir pelo menos o que o milho investe. Pelo menos o que o milho investe. Quanto que um produtor de milho investe por hectare para produzir lá num ciclo de 150, 180 dias para colher grãos? R$ 3.500 por hectare. Deixe lá no comentário a sua dúvida, como que você faz o seu manejo. Se você conseguir chegar em 5 Ua por hectare, se você conseguir um ganho de peso diário, 300, 400 gramas, até 500 gramas, você vai produzir 20, 25 arrobas por hectare. Será que dá mais lucro ou não? Precisamos cuidar do pasto e investir em tecnologia. Fazer calagem, adubação, rotacionar. A ProRural sabe e acompanha várias propriedades. A gente sabe que o custo do adubo, do herbicida, aumentou bastante de preço esse ano. Mas mesmo assim, o agricultor que planta soja, mandioca, milho, amendoim, entre outras culturas, não deixaram de investir. Então nós temos também, claro, com dosagem, com cuidado, fazer um planejamento bem feito. Mas nós temos que usar a tecnologia que existe no mercado. A pecuária tem e deve investir, que nem a agricultura. A rentabilidade da soja, considerando um preço médio de R$ 167,00 a R$ 170,00 a saca de soja, está deixando para o produtor R$ 2.500,00 por hectare no ciclo da soja. Depois muitos vão plantar o milho safrinha. A cana está deixando uma rentabilidade, considerando o preço médio de R$ 130,00 a R$ 140,00 a tonelada de cana, está deixando aproximadamente R$ 3.500,00, R$ 4.000,00 por hectare ano para o produtor de cana. O milho está deixando uma rentabilidade para o produtor de aproximadamente R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00 por ciclo. Lembrando que muitos produtores da região aqui, eles plantam soja, né? Novembro, final de outubro. E aí a hora que eles colhem, já entra com o plantio direto com milho safrinha. Então consegue ter duas safras no ano. Então vocês vejam, mesmo o adubo sendo caro, no preço que está, herbicida, que nós sabemos que não está barato, mas ainda investindo em tecnologia, o produtor de soja e milho tem rentabilidade sim do seu negócio. A amendoim deu uma queda no preço aqui na nossa região. Tupã, Pompeia, Queiroz, Estado de São Paulo, que é aqui, Jabuticabau. Mas lembra, o custo do amendoim é o mais elevado de todos por hectare. Mas está deixando ainda uma rentabilidade num ciclo de 120 dias, aproximadamente 150 dias, até a colheita. Uma rentabilidade de R$ 2.500,00 por hectare. Esse ano que o preço caiu, mas o ano passado a rentabilidade foi bem maior. Esse ano a expectativa da rentabilidade por hectare de mandioca de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 por hectare. A mandioca esse ano, como aumentou a área de soja no Estado de São Paulo, em particular, poucos produtores plantaram mandioca. Então aí espera-se uma rentabilidade por hectare de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00. Então veja as oportunidades do agronegócio. E olha aqui, sempre tem um mansão, né? Esse daqui eu acho que foi leiteiro, olha aí. Vem aqui, encostou. Vamos ver se eu consigo fazer uma filmagem coçando bonitão aqui. Certeza que era bezerro de leite. Por isso que vem e encostou aqui, que os demais aqui é cruzamento industrial. Olha aí como é manso. Sempre tem um calmo e tranquilo no meio do loco. Isso é bom, né, pessoal? Olha aí. Por quê? Porque acalma os outros animais, encosta no coxo com mais facilidade, bem-estar animal, adaptabilidade e etc. Você deve estar curioso para saber a rentabilidade da pecuária de corte. Aqui nós fizemos uma conta produzindo aí 24 arrobas por hectare, gastando R$ 3.500,00 por hectare, que é o custo para produzir milho, que é a cultura que está tendo o menor investimento atualmente. Então se nós tivermos investimento de R$ 3.500,00 por hectare, com uma lotação de 5A por hectare, produzindo aí as 24, 25 arrobas por hectare ano, teremos uma rentabilidade de R$ 5.000,00 por hectare. Vocês estão vendo? Temos que ser um produtor de pasto. Se você investir em tecnologia, com certeza você terá um resultado positivo também na pecuária de corte. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, comparando a agricultura com a pecuária. E aí a ProRural sempre acompanhando, levando a informação técnica até o produtor rural, focado na pecuária de corte, na pecuária de leite. Se inscreva lá, compartilhe com seus amigos. Escreva também nos comentários o como você trabalha e qual a sua rentabilidade. Lembrando você que toda sexta-feira você tem horário marcado com a ProRural. Sempre tem um novo vídeo para levar informação técnica até o produtor rural. Abraço, sucesso a todos!